No dia 5 de maio, o CREMESD vai realizar o terceiro fórum de emergência. O evento vai contar com a participação de profissionais renomados, abordando temas extremamente frequentes nas grandes emergências, como dor torácica, emergências neurológicas e atendimento a pacientes palitraumatizados. Para você que só sabe ficar no BLS, vem aprender compressões torácicas de alta qualidade e também o essencial do electrocardiograma nas emergências. Além disso, também contaremos com atividades práticas, como simulações realísticas e outros temas muito importantes. Então, as inscrições são feitas no 7 de maio até o dia 26 de abril, mas também podem ser feitas na hora, para alunos, a partir do sétimo período e médicos. Mas cuidado que as vagas são limitadas. Nos vemos no fogo!